Presidente, Sra. Ministra, uma pergunta óbvia. Está a Sra. Ministra seriamente empenhada em olhar para os problemas sem desviar os olhos face aos interesses privados, que por vezes perturbam o interesse público e os interesses da Justiça e honrar os compromissos que os governos assumiram como populações magistradas e autárquicas? Se sim, exponho-lhe dois problemas. Com o mapa judiciário, a criação da comarca de Vais Fogo e a reorganização dos tribunais e equipamentos da Justiça no Distrito de Aveiro, esvaziaram-se tribunais de competências e atafulharam-se outros, sobrelutando-os, deixando ao abandono bons equipamentos e alguns à data 2008, bem e antecipadamente requalificados. Mantiveram-se a funcionar tribunais a edifícios indignos. Destaque 2. O Tribunal de Trabalho de Aveiro, provavelmente o pior de todos os exemplos, é o mais indigno equipamento da Justiça, um apartamento arrendado na década de 70 do século passado, que se tornou com o passar dos anos, enquanto aguardava por um campo de Justiça no Vinho, que não foi, além do intento, uma verdadeira vergonha nacional. Juiz, Secretaria, Ministério Público possuem falta de espaço, não existe sala para testemunhas ou advogados. As escadas de excesso são quase sempre a sala de espera, o que em muitos assuntos de elevado conflito causa sério desconforto aos litigantes, com frequentes discussões, tentativas de intimidação e mesmo agressões. Os sanitários são indescritíveis. Chegando mesmo a ser indigno para magistrados, funcionários judiciais, mandatários, litigantes, testemunhas, peritos, todos, sem exceção, sem condições de trabalho. Apesar de existir, pelo menos, uma excelente solução a poucos minutos de distância do Tribunal de Trabalho de Aveiro, que lá permanece, por razões que a razão desconhece, inamovível no sítio do costume. Para concluir, Sr. Deputado. Depois, em Oliveira de Bairro, um compromisso... Peço desculpa, vai ter concluído. Está concluído. Está concluído.